Ah, mano, por que, velho? O que que eu fiz, mano? Eu tava com a fruta tentando guardar e veio um balde de merda! Me mata, mano! Minha fruta tava de merda! Velho, se foi você que me matou, mano, se você mesmo... Por que, velho? Tomara que você morra e vai pro... E... TURPO! Morra e vai pro inferno! Seu merda! Palde até de merda! Seu palde até de merda, se eu tiver... Esse vídeo morra e vai... Pro inferno!